Excelentíssimo senhor deputado Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Igreja Assembleia Legislativa de Minas Gerais, excelentíssimo senhor deputado Sebastião Costa, excelentíssimo senhor deputado Duarte Bechir, excelentíssimo senhor deputado Rogério Corrêa, excelentíssima senhora deputada Elisa Prado. É com um misto de tristeza e um misto de alegria que aqui estou presente a esta comissão. Por que a minha alegria? A minha alegria porque em 1977, quando ainda vigia o abominável AI-5, eu ganhei um prêmio ESO de jornalismo denunciando a mais abominável tortura. E hoje eu vejo que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem o que não tinha aquela época, uma comissão de direitos humanos, fruto do trabalho dos senhores deputados que compõem o plenário desta casa. Eu cumprimentei a todos os que se integram a esta mesa. E deles tomo a liberdade de fazer porta-voz dos meus cumprimentos a todos os parlamentares que compõem esta casa fundamental para o exercício democrático na representação popular. Eu, na minha função de jornalista, na minha defesa intransigente da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, faço questão de deixar marcado nesta comissão a minha total isenção em relação aos partidos políticos. Eu voto em homens ou mulheres, nas quais acredito. E, pessoalmente, o que acredito eu? Acredito que a democracia, ela não pode ser adjetiva. A democracia tem de ser substantiva, inclusive incluindo neste espectro a liberdade de imprensa e de expressão, o crescimento econômico, social, que são bases fundamentais e pilares da estabilidade democrática. A minha tristeza, para que possam os senhores entender, pela morte do colega Santiago Andrada, falecido no exercício da sua profissão, que também é a minha. E muito mais, por me ver envolvido em acusações de envolvimento com uma suposta quadrilha de falsificação de documentos e de extorsão. Para começar, perante esta comissão, que de mim merece o maior respeito pela autoridade moral de todos os senhores, seus integrantes, através da minha advogada, doutora Aurora Ramalho, eu vou fazer questão de assinar de livre e espontânea vontade uma autorização ao Ministério Público de Minas Gerais para a quebra de todos os meus sigilos, telefônico, bancário e fiscal. E mais, perante os senhores, eu abro mão de uma prerrogativa existente no direito de ter 72 anos e, em virtude disto, poder apelar para não ficar detido. Eu não quero andar na rua livre e solto, porque eu tenho 72 anos. Eu quero andar na rua livre e solto, porque eu nada temo, eu nada devo. E sou um cidadão que não teme nem a Deus. Eu não estou dizendo uma heresia quando eu digo que não temo nem a Deus. Eu não temo nem a Deus, porque não se teme a um pai, que é a consagração da suprema bondade, da suprema inteligência. De Deus, eu tenho um profundo respeito. E posso, quando chegar a minha hora final, diante dele, se for indagado, dizer, quando ele me perguntar, Geraldo, o que você fez na Terra? Eu poderei dizer, combati a corrupção, combati a infração aos direitos humanos. E também fiz poesia, escrevi livros. Aliás, ao falar em escrever livros perante a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu me declaro um perseguido político. Tudo o que eu disse a qualquer jornal ou rede social que publicou, eu não retiro uma vírgula. Avoco a mim apenas o direito de que tais questões, a partir do momento em que constituir como advogada a doutora Aurora Ramalho, que ela fale sobre tais questões. E estou me apresentando aqui como perseguido político. E mais, com três livros que eu estou escrevendo, apreendidos. Eu não sei porquê. Posso supor, através de uma história de censura construída em Minas Gerais. O jornalista de verdade, ele não cria o fato. O jornalista de verdade, ele apenas noticia os fatos do dia a dia, que no futuro se chamarão história. Nada devo, nada temo, e me coloco à disposição desta Comissão para que me indaguem aquilo que julgar necessário me indagar para o bom andramento dos trabalhos. Antes de devolver a palavra à presidência da Assembleia, eu digo que eu prefiro morrer e me apresentar perante o Criador com minha alma pura e limpa do que implicar outras pessoas, como vi nos jornais, tentativa de implicações dos senhores deputados Rogério Corrêa, do senhor deputado Durval Ângelo, do senhor deputado federal Pratógeno Esqueiroz, do senhor deputado estadual por Minas Gerais, Sávio de Sousa Cruz, do senhor delegado Zampronha, da Polícia Federal. Isso eu nunca farei. E estou abrindo, reitero, perante esta Comissão, todos os meus sigilos fiscal, bancário e telefônico. E poderei ser chamado quando quiserem por qualquer autoridade constituída deste país. A mim não intimidam. Me defendo com minha honra e a minha história. Muito obrigado. Eu acho que nós não teríamos, Geraldo Elísio, nada para te indagar. Você tem mais de 50 anos de jornalismo, já esteve nos principais órgãos de imprensa de Minas Gerais, ocupou cargos públicos importantes no governo, em diferentes governos do Estado, tem uma folha de serviço prestado. Acho que a única coisa que nós podemos fazer é prestar a nossa solidariedade, encaminhar esse trecho das notas taquigráficas que você fala para as autoridades. Nesse momento, a gente pode encaminhar para o juiz da oitava vara criminal, doutor Arouto, que deu o mandato de busca e apreensão. É da segunda? Segunda vara criminal. E pedi a ele providência. Porque você me disse ontem que houve abuso, que não foi, apesar da atitude cordial, muito correta e urbana dos policiais que estiveram na sua residência com uma idade de busca e apreensão, cortês, como você mesmo me disse ontem, eu acho que é importante registrar isso, mas eles não informaram para você o número do processo e não te entregaram a lista das coisas que fizeram apreensão na sua casa, que tinham que te entregar uma lista de tudo que foi aprendido. E aí, a gente vai encaminhar para o juiz doutor Arouto essas notas aqui gráficas, porque eu acho que a única autoridade que a gente pode agora provocar é aquela que deu o mandato de busca e apreensão e pedindo a ele que inclusive você tem três livros escritos sendo escritos no seu computador que garanta que isso não seja deletado, que seja devolvido imediatamente, porque senão essa perícia pode demorar para você continuar com o seu trabalho jornalístico e levantando ao juiz essa preocupação sua que pode ser censura. Então, eu acho que o encaminhamento desse trecho das notas taquigráficas ao doutor Arouto pedindo a ele providência e pela informação que eu tive aí eu te digo que eu tive a preocupação de ligar até para o juiz porque eu teria que ter as informações para chegar aqui ele disse que ele não determinou a apreensão do seu telefone celular que ele não determinou quebra de sigilo celular sua e determinou aos policiais que agissem dentro da lei de forma cortês e que não tivesse nenhum tipo de abuso e você me disse que tanto o delegado que lá esteve como os outros policiais agiram assim eu acho que isso é democracia o Estado democrático de direito e o promotor que pediu para mim é o estranho porque o juiz foi provocado por um promotor em um processo que estava em andamento e aí também eu quero não defender o juiz mas que foi a juíza nas férias do juiz que abriu o processo que determinou prisão que encaminhou tudo e o juiz que estava agora o titular ele também não teria outra medida a não ser da consequência que ele não poderia revogar os atos da colega só o tribunal de justiça que poderia e aí o mesmo promotor que agiu durante as férias do juiz pedindo determinadas providências no inquérito o juiz tinha que dar consequência dele mas ele pegou e falou deputado Durval eu me cerquei para que todas as prerrogativas constitucionais fossem garantidas e que não houvesse nenhum tipo de abuso ele não te conhecia ele não sabia do mais de 50 anos que você tem de jornalismo ele não sabia do seu papel na luta contra a ditadura militar nas lutas democráticas ele falou pra mim qualquer investigado aqui é um cidadão comum eu não eu não sabia ele falou até se soubesse né ele não sabia então ele agiu em função de um procedimento que uma colega doutor Isabel Flech começou durante a ausência dele de férias ele estaria até prevaricando se ele não desse o mandato de busca e apreensão então eu tive a preocupação de ligar para o juiz e ele falou que ele qualquer um desse processo que não foi dele quis solicitar ele tem que dar mas ele pegou fez questão de pôr no mandato várias ressalvas para que seus direitos fossem garantidos isso ele disse então eu acho que nós vamos encaminhar a nota taquigráfica para ele acho que é o requerimento possível eu quero fazer essa ressalva que eu tive a preocupação de me comunicar com o juiz e obtive dele essas explicações que eu acho que são corretas né e ele disse que qualquer medida para sustar esses atos nesse processo teria que ser no tribunal de justiça tá então a gente apresenta esse requerimento encaminhando as notas taquigráfica para que o juiz tomasse conhecimento porque ele não te ouviu ele não te conhece mas porque ele tomasse conhecimento do seu depoimento eu insisto é a nossa solidariedade você aqui foi um homem serviu na imprensa oficial em vários governos aqui nos vários órgãos de imprensa tem um histórico na luta contra a ditadura militar é respeitado cariosamente conhecido por todos como pica-pau até pelo seu espírito investigativo jornalístico pela seriedade que você trabalha é objeto até de estudo em faculdades de jornalismo em Minas Gerais por esse trabalho seu né mas eu quero deixar bem claro que o que essa comissão vai fazer agora é esse encaminhamento né é esse tipo de postura e ao mesmo tempo dependendo da resposta do juiz a gente pode pensar outras providências depois então a gente vai solicitar o juiz que também que não responda dentro do Estado Democrático de Direito um juiz também responde não só a um poder mas a qualquer cidadão que for até ele oficialmente que ele não responda o que que motivou essa providência em relação a você tá então a nossa solidariedade em votação requerimento senhores deputados que o aprova permaneça como se encontra aprovado com o deputado Rogério Corrêa tem uma proposta de acréscimo pode passar o papo dele é Geraldo Elísio um minuto Geraldo senhor deputado eu reafirmo tudo o que disse ao senhor foi um procedimento cortês acrescento não me julgo um cidadão acima de qualquer suspeita e aquilo que eu escrevi no exercício da minha profissão eu o fiz principalmente convicto na fala de um cidadão que foi meu grande amigo o doutor Tancredo Neves segundo o qual o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade e gostaria também se possível senhor deputado presidente dessa comissão que a doutora Aurora pudesse passar as mãos de vossa excelência o a prova de um grampo envolvendo entre outras coisas uma conversa minha com o ínclito deputado federal Protógeno Esqueiroz que até onde eu sei somente pode sofrer grampo a partir de licença do Supremo Tribunal Federal e além de cometerem esse erro cometer um maior que foi transferi-lo para um processo muito obrigado perfeitamente poderia entregar então aqui é na mesma segunda vara quem estava grampiado quem estava grampiado me parece o senhor Marco Aurélio Caroni mas como a vida sim mas como que você foi grampiado você e o deputado federal se era o Marco Aurélio Caroni olha a vida é cheia de imprevistos eu precisava falar com o Protógenes e a bateria do meu celular acabou eu pedi Caroni pode me emprestar o seu celular ele me emprestou eu conversei com o Protógenes sim então não foi não era você que estava com escuta nem o deputado eu não estava aqui é o cidadão está aqui Marco Aurélio Caroni mas o erro na última página vossa excelência poderá constatar transferiram para o processo a íntegra e não tem como falar que é uma eu não estou grampiado mas estou no processo em função de um grampo equivocado a íntegra a íntegra a íntegra Obrigado.